Vamos escutar agora a equipe da Redemption. Quem sabe saiu o Abate, parado no meio do caminho, o Damage conseguiu dar aquela segurada, salvou o seu companheiro, mas ele não pode salvar, acaba gastando o Flash e aí sim ele vai para a salvação, vai para a segurança. Mesmo assim, era um lance que teria que ser Abate, enquanto no topo, Niu. Olha essa eliminação chegando, o fim descarta o Flash e olha lá, Force Blood tranquilo para o Niu. Não precisava gastar Flash, mas essa diferença na selva vai deixar os solo laners muito à frente dos caçadores. A Elise vai ter que tomar muito cuidado de passar perto da rota no meio. E a Elise também dificilmente ganha com o topo agora, contra um Rumble que já está na frente. Aqui eu estou com o Scarf Du, vocês optaram por trazer o Sting no lugar do Minerva hoje. Por quê? O que ele traz para o time? Eu acho que como o Sting jogou mais tempo na Superliga com o time, ele vai trazer uma sinergia muito melhor. Eu acho que é muito importante ter muita boa sinergia contra a Redemption, porque eles jogam teamfight. E vão ter muita prioridade para esse tipo de fight. Se nós temos uma comunicação limpa agora, temos mais possibilidades de poder fightar. Isso aí, muito obrigada. Dá para tentar um... Tá, ele avançou, hein? Ele avançou, fatiar e picar, dom desutilizado. Metade da vida do Niu consumiu, mas o que o Niu se apresenta? Talvez nem precisasse! Não tira tanto dano assim. Ele usa inclusive o incendiar... Ah, Sting não pode! Corpo a corpo, sim, ainda o seu adversário saber o posicionamento e errar esse casulo. No Rumble que está na sua cara. Sting não está demonstrando o melhor jogo até o momento, enquanto o Aralto utilizado lá em cima. Aí, então, cabeçador alto nessa torre, para tentar levar também a primeira do jogo. Eles vão continuando causando bastante dano. Tem tentativa da Fúria de comprar um engage embaixo da torre. Dando aquela segurada, já passou o tilante da Senna. Entrou também o do Brown por um pouco de tempo. Eles vão revezando o agro da torre, acaba errando o tilante por ali também o Pettrick. Mesmo assim, tem bastante para causar. A torre ainda de pé, eles podem garantir essa perseguição. A Fúria vai dando aquela segurada, chegada do Winnie, mas ele não tem uma praga. E por isso... Essa onda de Minion, não sei se vale a pena. A Fúria tem que sair. Não sei se vale a pena essa onda toda aqui, não. Pois é, a Fúria fica por ali olhando, mas é óbvio que a torre vai para o chão. O Temer já acaba sendo o alvo, usa uma boa âncora, vai para longe e a Fúria consegue... A primeira torre, a gente estava em 75%, então mostrando a importância desse primeiro objetivo. Olha, acho difícil a equipe da Fúria conseguir uma coisa por ali. Acaba roubando aquele dragão. A equipe da Fúria chega agora com o contra-ataque, vai estourar nessa batalha. Já ficou para trás o balto, acaba sendo eliminado. A Fúria vai tentar encaixar esse contra-ataque. Mas a Fúria tem bastante vida ainda. O Fits garante mais o seu alvo. Já é mais uma eliminação. Vai dando certo por enquanto. Dois para um lado, um para o outro. A Fúria ainda quer mais. Acertou a velhíssima âncora! E ainda tem que abrir profundidade. Pode ser o momento da equipe da Fúria para achar o seu momento de crescimento. O ultimate pega em todo mundo, elimina o primeiro alvo e depois Fits. Entramos ao vivo, Fits e Dambuça. A inclinação! Para cima do Balcan, mas o Patrick também leva a dele. Enquanto isso, dois em um! Em cima do Patrick, a Fúria acordou! Precisava começar a rodar a engrenagem, pelo visto. A Fúria começa a jogar. Agora, como é a finalização? Então, uma boa jogada como um todo. Só que o Leoninho e o Crassial para punir. Contra-ataque da Redemption. Querem alcançar os jogadores da equipe da Fúria. Um pouquinho mais atrás. Vai tentar atordoamento. Belíssimo rapel, mas um tempo de ir. Cai no mesmo lugar e acaba sendo evaporado. E Arauto, Abates, mas essa batalha em Covil do Dragão garantiu para a equipe da Fúria um respiro no jogo e um retorno real. Você vê quanto recurso foi gasto no Fitz, né? Ele ficou para a torre. O que vem? Ele sabia do TP. Viu o Balcan. Ainda assim ficou. Achou que poderia ganhar. Pegou um abate. Ainda sai com alguma coisa para ele. Muitos teleportes gastam como um todo. Cazulo muito bem acertado pelo Sting, finalmente. Eles rotacionavam, né? Eles que faziam tudo primeiro. Olha a Fúria. Chegando no D1, esse 3 contra 1. Cai o camisador. Mas é impossível ele sair de pé. Merendado na porrada pela equipe da Fúria. Que valor, hein? Tanto que quem que rotacionou primeiro agora, quem que mandou foi a Fúria. Chegou na rota inferior. Encaixou um pouco do seu jogo. Agora com o Damage controlando. E Sting logo atrás. E olha o topo. O N contra o Crashiel. É a vez dele. Garantiu um abate no x1. Teve o início de partida primoroso. Bonitinho, arrumado. Mas olha o que é o momento. Enquanto que na parte inferior do mapa, o Nil vai empurrando bastante. Atordoamento na rota do meio. Arauto convocado. Tentou garantir a eliminação. Acabando conseguindo. Prestando a equipe da Fúria para tentar segurar o máximo possível essa torre. Ainda fica de pé. Olha a GSTV pela forma que foi utilizado o segundo Arauto. De como está indo o jogo. Acho que essa estatística vai mudar. Já estão dominando o mapa. Tem uma composição que vai escalar muito bem. Uma linha de frente sólida com o Renekton. De você ter um Nautilus para a iniciação. Um Vlad para chegar no flanco. Não que seja um jogo fácil daqui para frente. Acho que a Redemption tem toda a condição de se reestruturar. A chama é boa teamfight. Pegar um barão. Ele é um campeão de criação. Ele até apareceu no começo do jogo. Mas a gente estava falando né. Os dois caçadores muito atrás dos alumênios. A gente vê como está atrasado o nível do Balcon. Então ele não consegue aparecer mesmo para essa luta. Gastou inquebrável. E se ele pode virar um alvo fácil. Iniciação. A torre já vem para o chão. A favor da equipe da FURIA. Eles batem. Retirada. Conta e engage. Agora o burratinho vai virar o EDIP. Olha o INE! No meio de três jogadores vão fazer a diferença. O irmão Prego utilizava vai sonar o primeiro. Já garante o que ele inspire. A pressão ainda é boa. A FURIA leva toda a vantagem no momento na partida. Toda a rota inferior. Levou até um do meio. Mas você perdeu a sua também. Logo na sequência. Então uma troca. E não imediatamente resetar para acertar a visão. Levou a torre e isso é embora. Sting pelo lateral. Utilizado agora seu Stages. Vai ter entrada total da FURIA. Já caiu o primeiro. Perdeu a alternativa. Já tem Damocchio na jogada. A FURIA especificamente com o INE. Vai atropelando o jogo. Sabe seu momento. Sabe sua força. E o INE mais uma vez. Deletando o time adversário. Castiel quer fazer alguma coisa. Niu tem o teammate. Aquilo. Não tem o Balcão para roubar o Barão. É complicado. Já caiu o localizador. Perde todo mundo por ali. Causando bastante dano. Três contra cinco agora. A FURIA tem toda a vantagem do momento. Vai tendo a rechaçar. O Barão é garantido pela equipe da FURIA. Entrada da Redemption. Quer o contra-ataque? Será que dá? O PED que se apresenta. Ele quer bater bastante. Já chega na linha de frente. Aquela errando tudo. Pra cima da FURIA. Faz um bom desengage. Vai batendo em retirada. Tapa. Todo mundo da FURIA de pé. O damage fica pra trás agora. Boa âncora na parede. Vai se distanciando. Será que dá? Belíssimo enraizamento. Ligo Inquebrável. De novo. Lentidão no damage. Ele vai acabar sendo sacrificado. Tentou o que dava. Mas mesmo assim. Abatido. Esse Barão é uma grande vantagem de ouro. Que tem agora o time da FURIA. Sem contar a vantagem de momento. O N só crescendo. Sabendo jogar muito bem o flanco. A cobertura de sentinela da FURIA também. Muito bem feita. Vê que. Ok. A do meio. Ele só virou. E deu de cara no meu pé. Nessa. Ele chegou fora da visão. Não tem como defender. A onda da rota do meio é boa. Já cai outra T2. Não existem mais torres fora da base da equipe da Redemption. Agora. Somente as paredes e as T3 impedem a FURIA de entrar na base. E agora pra FURIA. Acho que não vale ficar muito tempo a mais no mapa. Exting só não pode ser pego. Tá sendo cercado por todos os lados. Ele tá sozinho. Caiu aquele alisador. Já perde mais da metade da vida. Consegue conectar esse casulo. Será que ele consegue sair? Seria um milagre. Tem o Lee Sin fechando também. Ele já perde tempo. Agora é cedo. Então vai encontrar com o Balcan no meio do caminho. Ele teria que fazer ali o escape do milênio. Tá sem flash. Não tem o que fazer. Eliminado. Tá difícil. Dragão é a alma se não tá. Pois é. Tá aí então. A execução da equipe da FURIA. Vai tirando do covil o máximo que pode. Olha aí. Na mutreta. Na sujeira. Vai pegar todo mundo pela backline. E olha o Demopraga. Em cima de Platyacogono. Especialmente na cena. É pra explodir todo mundo. Já caiu primeiro. É justamente o Balcan. O Bocaflash é pra longe. Vai tentar ficar vivo por ali. Mas é praticamente impossível. Vai sair do todo da equipe da Redemption. E tem um paredão da equipe da FURIA. Vai chegar a alma. Vai chegar o escudo. Se sacrifica agora o Fitz. O dragão é garantido. Consegue sim a sobrevida. Ele precisava da equipe da FURIA. Executaram um. Perderam um. E garantiram a alma. Foi o 3 de empate. Enquanto isso o Redemption perdeu mais da metade da vida. Com 3 jogadores. Inclusive o Balcan tá quase morto. Voltou pra base do Crashel. Retorna agora com teleportar. Boca linha de frente de novo. Já liga inquebrável. Acaba sendo pego logo na sequência. Não tem muito que ele possa fazer. Liga muito bem o seu crômetro. Ganha tempo. Ganha espaço. Enquanto isso. Olha o Fitz aqui embaixo contra dois jogadores. É o Patrick e o Balcan tentando lidar contra ele. Mas ele vai lidando melhor. Acaba sendo eliminado agora. Com a chegada de mais um jogador. E a equipe da FURIA tá agora. Eles não querem aproveitar esse dragão ancião. E mesmo sem. Com poucos dragões. Só com um dragão na verdade. O ancião ainda é muito bom pra eles. Pro Patrick possivelmente fazer uma limpa numa teamfight. Eu acho que vale a pena hein. Eu acho que vale muito a pena aí. Essa troca de deixar a FURIA com o Barão. E a Redemption garantia esse ancião. Tá aí o Barão executado pela equipe da FURIA. Vai descendo ainda o Fitz. Se ele quer fazer um milagre por ali. Pode entrar tarde demais. Nem conseguiu. Dragão ancião nas mãos da Redemption. Barão nas mãos da FURIA. E vai ter luta. Iniciação logo de cara. Já cai o realizador. Eliminação veloz pra cima do Mocha Jr. Eles ainda querem se estender. Eles vão com tudo pra cima da equipe da FURIA. Já garantiu a eliminação veloz também. É um pra cada lado. Ele na linha de frente. Olha ele tem boa praga. Vai causando o máximo possível. Vai entrar na backline também. Um balcão pra garantir o abate. Eliminado. Olha a Redemption voltando. Uma boa luta da Redemption. Mas sem controle da região quanto controle do dragão. Conseguiram isso. Você vê que os minions estão longe. Chegaram agora e o dragão já foi iniciado. Com esse dragão, a alternativa dá um shot nesse pessoal. E a FURIA não tá nem batendo o pé lá. Não consegue. Com cinco contratéis no mid eles não conseguem avançar. Esse dragão eu acho que não vai ter nem chance de contestação. O Vítio já saindo do covil agora. O XIG também. O Petsk vai tentar fazer aquela linha por ali. Avança o balcão no meio de todo mundo. Tem alguma coisa que eles não conseguiram. Vem pra ressurreição. A equipe da FURIA abandona o dragão. E vem pra dentro da time na vitória. O XIG garante a eliminação veloz do lado do tirador. O balcão se isola. A perseguição do XIG agora é muito forte. Vai garantir o abate. É só uma questão de tempo. Enquanto isso o Bocajinho também já vai embora. A FURIA vai conquistando o jogo. Agora sim a FURIA fez direito. Fez a teamfight que deveria ter feito há tanto tempo. Literar tudo que encontrar pela frente. A WDM chegou com três jogadores a menos. E com muito tempo pra voltar ainda. Não tem muito que possa fazer. Tentativa adiantada pra cima do Crashiel. Ele que voltou a teleportar pra base. Todo mundo pra cima dele. Mas acaba esquivando. As torres completamente desguarnecidas. Caiu a primeira. Caiu a segunda. Nexus exposto. E a FURIA vem pra garantir a vitória. Uma bela partida da FURIA no fim das contas. É a FURIA. É a FURIA. Música. Uma bela partida do Crashiel. É a FURIA. É a FURIA.